E aí torcida tricolor estamos de volta aqui na hora do clube para falarmos de Fluminense né agora com a cabeça um pouquinho mais fria né pessoal porque ontem pelo amor de Deus ontem que sentimento horroroso que eu fiquei depois daquele jogo confessar para vocês poucas vezes eu fiquei assim né e nesse vídeo aqui nós vamos falar de Fernando Diniz tá Fernando Diniz disse algumas coisas na entrevista eu não vou passar vídeo aqui fica tranquilo a gente só vai trazer o que ele foi dito e o Fernando Diniz ele saiu em defesa ao Felipe Melo né E aqui vai um vai um recado muito grande né existe todo um planejamento do Fluminense em 2023 tá galera Fernando Diniz deve ser o nome que vai continuar no Fluminense eu não quero fazer esse vídeo que você tem uma falsa impressão que eu quero a demissão do Fernando Diniz não é isso tá é hoje no mercado eu não vejo um técnico que vai fazer um bom trabalho no Fluminense pelo menos na minha opinião ou no meu gosto pode se dizer assim agora meu amigo se o Fernando Diniz não mudar algumas filosofias eu nem digo táticas mas eu digo dentro dele de achar que ele vai recuperar todo jogador e que ele vai fazer isso gente isso vai ser um tiro na cabeça dele mas eu já te explico que eu quero dizer mas Fernandinho precisa mudar tá se inscreva aqui no canal Hora do Flu já alcançamos 51 mil inscritos que coisa boa obrigado pela presença de você ative o Sininho tricolor também para todas as notificações e meus amigos por favor clique no like tá não esquece não lá que ajuda muita gente aqui vamos é saiu na entrevista obviamente Diniz discorda do repórter e sai em defesa da escalação do Felipe Melo né bom é vou resumir para você o que acontece ali o repórter vai falar sobre a zaga do Fluminense pelo alto e porque o Felipe Melo né talvez se fosse um outro zagueiro é isso que falando né o Fluminense não teria sofrido tanto a grande realidade é que o Fernando Diniz vai defender o Felipe Melo falando ah mas a saída de bola do Felipe Melo é boa para caramba o Felipe Melo no primeiro tempo quase entregou uma bola lá atrás né mostrando muita dificuldade aqui a gente tem que dividir o seguinte galera olha só eu não vou ser injusto presta atenção o Felipe Melo está com 39 anos se eu não me engano essa idade do Felipe Olha só Felipe Melo idade 29 anos né é não quero aí a idade dele aqui isso pô eu já tinha eu tinha acertado mas olha só 39 anos beleza o que eu quero te dizer um seguinte não dá para analisar esse Felipe Melo do Fluminense nem com Felipe Melo que estava no Palmeiras porque porque no meio do da trajetória dele no Fluminense esse ano ele sofreu uma lesão no joelho e teve que passar por uma cirurgia de lá para cá o Felipe Melo não consegue mais jogar e é muito claro que ele não consegue mais jogar é nítido que ele não consegue mais jogar mas não é só por causa da sua lesão é por causa da sua idade também existem ciclos galera que passam o que eu quero dizer com isso tudo é que o Fernando Diniz ele não pode ficar se arriscando numa escalação maluca dessa vou trazer a escalação para você do jogo de ontem e o que me deixou muito preocupado tá gente é preocupante e o Fluminense gente ele ele vai ficar nisso mesmo e ele vai ficar nisso mesmo uma escalação que ele ele escala o Felipe Melo porque gosta da saída de bola do Felipe Melo é isso gente pelo amor de Deus né Ah não gosta da saída de bola do Felipe Melo é eu vou manter o Felipe Melo aqui não dá ontem a gente viu isso aí ó na tela para você aqui até o tweet do Edu Barros né ele botou lá no último não é o assunto para agora mas olha só essa foi a escalação do Fluminense Fábio no gol Felipe Melo Nino Calegari né na lateral direita o o Samuel já fez muita falta Cristiano na lateral esquerda com Felipe Melo ali aí tem lá na frente é Martinelli André Natan é Natan Ganso de uma área de irmã Cano esse meio de campo no começo do jogo até funcionou bastante né eu acho que foi até uma evolução mas o que a gente vai falar o seguinte e enquanto o o Fernando Diniz ele não acordar para essas coisas o de tipo assim ele precisa escalar o melhor e hoje é nítido que o Felipe Melo não é o melhor para o Fluminense é claro que no jogo que vem galera a gente não vai ter nem essa discussão porque porque o o Manoel vai voltar né que tomou cartão vermelho ele vai voltar contra o América nós vamos ter a nossa zaga boa de nó de novo tá mas o que me assusta é quando o Fluminense precisa utilizar o banco e a primeira opção dele é o Felipe Melo não acho que o Fernando Diniz ele tem que ter o seu trabalho pautado em agradar os jogadores ou em tentar recuperar jogadores aceite que o elenco que o Mário Bintecor disponibilizou disponibilizou a você não é tão bom não é tão bom e isso é normal agora ele ficar se desgastando com a torcida e aqui é o grande ponto desse vídeo Felipe Melo fala Felipe Melo atua todo mundo vê que é ruim todo mundo vê que não funciona não mas só o Fernando Diniz vai ver que funciona não para com isso não tente nadar contra a correnteza não passa isso porque o que vai acontecer é a torcida se desgastar com você Fernando Diniz e pedir a sua cabeça aí o que que a gente faz porque você deixa todo um trabalho que vem sendo desenvolvido um trabalho muito bom para quem estuda a tática para quem gosta desse tática para quem curte analisar isso sabe que o trabalho Fernando Diniz é inovador mas nem todo torcedor tá preocupado com isso o torcedor tá vendo uma escalação de um ex-jogador em campo e aqui gente não vai uma crítica ao Felipe Melo né vai uma crítica a uma diretoria porque Felipe Melo é um um processo até muito difícil para o jogador também mas a diretoria precisa pensar no Fluminense não no ex-jogador que tá se aposentando né tá porque porque senão fica uma loucura o próprio Palmeiras ou o Felipe vamos lá fazer uma enquete aqui o Felipe Melo foi mais campeão no Palmeiras ou no Fluminense tic tac tic tac tic tac tic tac no Palmeiras né gente ligou o Libertadores e tal então o que que acontece Copa do Brasil não Copa do Brasil não é Brasileirão mas o que eu quero te dizer o seguinte ele não ligou duas Libertadores lá o que eu quero te dizer nesse meio tempo então por que que o Palmeiras não falou vamos fazer um planejamento aqui com Felipe Melo para ele se aposentar aqui no Palmeiras não porque o Palmeiras pensa nele o Palmeiras pensa em ser competitivo no próximo ano olhou para o Felipe Melo olhou para o William Bigode e falou Olha muito obrigado por tudo sei que vocês foram campeões tem história aqui mas olha vai seguir a vida de vocês porque o Palmeiras tem que conseguir seguir a vida dele só que no Fluminense a gente faz o contrário a gente vai é pensar no jogador em vez do clube por isso que a gente está aposentando o jogador ano que vem vai ser o Thiago Neves junto com Felipe Melo junto com o William Bigode gente não tem como fazer um futebol sério então eu penso assim a diretoria tem erros em trazer ex-jogadores ou jogadores no fim de carreira para atuar aqui e o Fernando Diniz compactua com esse erro quando ele escala esses jogadores e defende de forma é defende forma muito grande e isso não existe você tem que pensar o seguinte olha a torcida tá criticando Felipe Melo a torcida tá vendo Felipe Melo não pode mais atuar pelo Fluminense porque ele não tem mais condições físicas tá mas eu não eu vou contra a torcida para ficar do lado do jogador não faz isso porque ninguém faz isso o certo é você fazer o bem para o Fluminense por isso que você está sendo apresentado então o que eu peço de mudança aqui né você viu aí que eu botei mudança e já é o seguinte não é no comando técnico do Fluminense é o Fernando Diniz na utilização desse elenco limitado que a diretoria deu para ele enquanto ele não fizer essa reformulação lá dentro nós estaremos lascados e daqui a pouco a cabeça de Fernando Diniz vai rolar por aí recapitulando eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz e ainda gosto né porque perdeu ontem que eu vou desgostar né porque porque eu vejo um trabalho bom sendo feito agora se ele se render ao vestiário fica difícil qualquer um defender ponto beijo beijo para você coloca sua opinião quero saber a sua opinião meus amigos em todos bem se inscreva no canal deixa o like ativo sininho do Google e leva o Felipe Melo para casa Fernandinho gente pelo amor de Deus beijão valeu